Vamos lá, café na firma, moda invasão, tamo aqui em frente a casa dos mármores, ó aqui quem tá aqui, os irmãos gêmeos Fábio e Juliano, os dois aqui prontos aqui pra gente invadir. Tem muita coisa gostosa? Rapaz, hoje a gente trouxe coisa gostosa, tá quentinho, um suco gelado trincando, tá topo, hein? Show de bola, até aí Juliano. Vamos invadir pessoal, vamos ver se tá sintonizado, hein? Bem lembrado, vamos ver se tá sintonizado aqui na Cultura FM ou na TVCHD. Somzera tocando aqui da Cultura FM, então invadimos pra comprovar, tá aqui, tocando Cultura FM na Casa dos Mármores, vamos conversar. E aí Paulo, gostou da invasão? Opa, quem que não gosta, em plena terça-feira, um cafezão desse, e vindo lá da Bom Sabor ainda, né? Show de bola. É o som da Cultura FM. Ô, o somzinho ligado, 24 horas aqui. Maravilha. Tá aqui, o Fábio, o que que trouxe hoje aí? Hoje a gente trouxe... Hoje a gente trouxe presunto e queijo frito, tem presunto e queijo assado com catupiry, sensacional. E também enroladinho de presunto e queijo com salsicha e queijo. Ô, presunto e queijo frito e tem enroladinho de salsicha com queijo. Nossa, tem muita coisa gostosa, até o Fábio fica meio perdido aqui, quanta delícia. É, o suco trincano ainda de maracujá, maracujá com hortelã e o suco de laranja com limão. Bem gelado, bem gelado. Juliano, e o delivery, como é que é? Ó, você pode pedir na sua casa, através do delivery remote, também temos o Icfome e o AP Pedidos, tá? Tem o nosso WhatsApp também, é o número 67996799167750. Ó, o cheirinho tá bom, hein? Na TV não tem xerim, mas uma coisa tem aqui, um punhado de sorriso, porque receberam o café na firma. Quer você também? Manda aí pro nosso 999840163, coloca seu nome, o nome da sua empresa e de repente, semana que vem, a gente tá invadindo aí. Café na firma! Café na firma!